Então vem, a cama tá vazia, eu quero putaria Quero transar contigo de noite e de dia Te colocar por cima e tu rebolar Aí você se empolga e não quer mais parar Sogra, eu te amo, te peço meu desculpa tua filha, eu tô pegando Sogra, eu te amo, sogra, eu te amo Te peço meu desculpa tua filha, eu tô pegando Sogra, eu te amo, sogra, eu te amo Te peço meu desculpa tua filha, eu tô pegando Yeah, tô pegando Quero transar contigo de noite e de dia Te colocar por cima e tu rebolar Aí você se empolga e não quer mais parar Aí você se empolga e não quer mais parar Então vem, a cama tá vazia, eu quero putaria Quero transar contigo de noite e de dia Sogra, eu te amo, te peço meu desculpa tua filha, eu tô pegando Sogra, eu te amo, sogra, eu te amo Sogra, eu te amo, te peço meu desculpa tua filha, eu tô pegando Yeah, tô pegando Quero transar contigo de noite e de dia Te colocar por cima e tu rebolar Aí você se empolga e não quer mais parar Aí você se empolga e não quer mais parar Uh, 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 uh Obrigado.